Segunda-feira, dia 4 do 6, junho, é junho né, se eu não me engano, 6 Começando as bateras, na verdade eu já terminei, tá? Eu não fiz um vídeo começando, então vocês entendem que eu comecei uma hora e terminei já E... pô, ficou bem legal, gravei 7 músicas hoje Porque as outras a gente fez o lance lá de Ser Picadinho pro iTunes Eu tava meio ansioso pra gravar esse disco Porque a gente teve que dar uma corrida nas bateras, em tudo em geral né A gente teve um prazo encurtado pela gravadora, a gente teve que finalizar tipo tudo em duas semanas Então tipo, fazer arranjo de 7 bateras em duas semanas foi uma coisa que eu não tava acostumado Só que teve os dois lados assim, que eu consegui dar uma simplificada nas coisas, fazer a batera ficar mais groove Gostei muito do resultado, as músicas tão mais... não sei mais o que Estamos em outra fase, uma fase muito massa, que a gente tá curtindo muito E... agradei umas 4 horas e 20 pra gravar a batera Tô feliz, tá um puta som Tipo, um puta som de verdade assim, vai ficar muito massa Os moleques já vão começar a gravar logo mais E... e é isso, o disco não tem nome, não tem capa Mas as coisas vão começar a sair em breve, vocês ficam... diga-se ambos... Kandrio... Ario... 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 Ario...